Olha isso aqui. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tá bom aí? Refrescou? Nossa, não filmei eu. Você filmou. Tô filmando aí. Deu uma refrescada? Bacana. E agora nós vamos aqui na xaicra. E olha quem vai. Eu duvido. Eu quero ver essa cena. Ela vai na montanha. Me cagando toda.